Bom dia, amigos. Em toda a sua vida e do melhor do seu conhecimento, sabedoria e revelações, nosso adorando mestre e mentor Peter Drucker sempre ponderava que descobertas e constatações não caem do céu, decorrem de uma atitude planejada, consciente, obstinada, de se aferir os resultados verdadeiramente alcançados, cotejando o previsto com o realizado, ou seja, tomando medidas e sempre que necessário cuidando das correções. Nosso adorado mestre dizia isso da seguinte maneira e referindo-se aos aprendizados que ele teve com os religiosos, aspas, sempre que um padre jesuíta ou um pastor calvinista faz qualquer coisa importante, anota os resultados esperados. Nove meses depois anota os resultados reais e compara com os projetados. Descobre o que fez bem e quais são seus pontos fortes, o que precisa aprender e melhorar e tudo o que precisa mudar. E ainda escancar o que não tem o menor talento para fazer. Conhecer as próprias forças e saber como aprimorá-las e reconhecer o que definitivamente não se é capaz de fazer, finalizava Drucker, são as chaves do sucesso para a aprendizagem contínua, fecha aspas. E nada mais dizer e nem vier a perguntar, tamanha a clareza dos seus ensinamentos. Bom dia e até amanhã.